e bem pessoal nada conseguiu incursionar para dentro da nuvem de shimoku no diário a gente está desenhando um corpo real de Kendall inteiro para dentro da nuvem e vejam que hoje a máxima chegou a bater 0.5167 a mínima o pavio não perdeu a base da nuvem ficou em 0.4988 ou seja isso aqui na minha leitura está promovendo uma sub figura triangular que vai se desdobrar numa pernada ascendente para buscar esse patamar aqui que foi essa série de suporte desenhado em 080 que vai ser o alvo da nossa onda um a btc está em vias de promover a explosão ascendente em decorrência da sua acumulação triangular e a provável que a btc superando 23 mil dólares a da também consiga romper aqui a aresta superior na extensão que tá ali em 0.55 0.56 e acaba se desdobrando numa grande onda um para buscar 080 formar uma onda dois e numa onda três buscar os cumes aqui na faixa de 1 e 20 tá bom pessoal uma má acumulação brutal nada daqui a pouco volto com xrp shiba inu e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco